E aí galera, mais um vlog aqui pra vocês, já estou na Grécia, olha aquela pista, olha essa imagem gente, olha essa paisagem Vou filmar tudo pra vocês, várias dicas, então fica nesse vídeo até o final e já deixa seu like se você gosta de vlog, então vamos lá, uuuuh! Tchau! Gente, estamos indo almoçar agora no restaurante chamado Spidia, não sei como fala, mas que tem uns polvos pendurados, frutos do mar, deve ser bem gostoso, chegando lá mostro para vocês um pouquinho, mostro os tratos, estou muito animada, primeiro dia aqui da Grécia. Já comecei fazendo cagada, gente, estava filmando aqui o vlog para vocês, olha o que aconteceu, vocês estão vendo ali, bem ali, um chapéuzinho, ai gente, estou muito triste, o que eu faço, ninguém quer me ajudar, eles sabem que não tem como pegar, ai, estou aberto, estou aberto. Oi gente, posso falar uma coisa, eu não vou embora sem meu chapéu, não vou embora, ele está ali, 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 estou chamando um cara aqui para ver se ele consegue pegar. Dois mil anos depois. Olha o que ele está fazendo, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo. Uhul, thank you! Yes! Hi, my friend! Uhul, I love you! Uhul! 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 Ahul! Outro! Uhul! Trufado, hein, amor? Ele pediu esse trufado e eu com esse pratinho merreco aqui pra todo dele. Mas tudo bem. Sabe o que era ação, gente? Uma e pouco da manhã. A gente tá jantando, entendeu? Quis comer uma coisa leve. Tá tranquilo. Esse lugar aqui, gente, vocês não sabem, é super tradicional. Tuto vem toda vez aqui. Ele come um crepe de Nutella muito gostoso. Né, amor? Contando aqui do teu vício. Ele deixa de comer a sobremesa no restaurante pra comer aqui. Vou mostrar pra vocês como é que é. Tuto vem toda vez. Viemos passear um pouquinho aqui no centro de Mykonos. É muito gostoso. E é engraçado que, assim, ele abre muito tarde da noite. Então, assim, agora são duas da manhã e tá tudo aberto. As lojinhas, restaurante, um monte de gente, assim, parece um formigueiro. Vocês viram a hora que eu filmei um monte de gente naquela hora? Tipo assim, flotado. E olha que era seu. O pessoal jantou muito tarde aqui. Eu acho que é porque como escurece tarde, tipo, escurece umas oito horas da noite. Por aí. As pessoas ficam tomando sol o dia inteiro. Então elas vêm pro centrinho, pro comércio, se mais esse horário mesmo. E aí o pessoal daqui já sacou isso, né? O comércio daqui já sacou isso. Deixa tudo aberto. Mas, assim, é uma delícia. Isso é super gostoso, mas venta muito. Vocês estão vendo meu cabelo ovando? Eu tive que comprar essa pachimina, porque, assim, morrendo de frio aqui. Mas é muito gostoso, gente. Eu amo o centrinho, né? Tipo, independente do lugar onde eu tô, eu sempre gosto de conhecer o centrinho da cidade, sabe? Eu acho muito charmoso. Tipo, muito a cultura dele, sabe? Amei. Agora eu tenho que ir pro hotel dormir e amanhã tem mais. Gente, olha o que vocês estão vendo. aqui no meio do centro. Olha que coisa mais fofa. Gente, olha que coisa mais linda essa vista. Olha esse ponto de sol. Fica todo mundo aqui dentro do sol. Olha quanta gente tem atrás de mim, ó. Uma galera ali. Todo mundo assistindo esse ponto de sol mara. Ai, meu Deus. Muita gratidão. Que delícia essa viagem. Boa noite. Gente, já cheguei aqui no Nobu. Japonês, né? Super conhecido. Tem vários lugares do mundo. Eu já amo. Já conheço. Então, assim, a gente veio até aqui. Porque a gente esqueceu bem do que tinha aqui. Não sabia disso ainda. É super gostoso. Super diferente de todos os Nobu que eu fui. Porque é um Nobu na piscina. Tem uma coisa mais, sei lá, mais vibes, né? E eu vou mostrar os nossos pratos. É muito gostoso, gente. Assim, um peixe da melhor qualidade. Vamos ver se daqui também é bom, né? Vem. Olha que máximo. O saque vem dentro desse bambu. E eles colocam, tipo, no freezer. Então, ele fica congelado. Assim, ele tá, tipo, muito congelado aqui. Mas, bem gostosinho, bem geladinho. Uma delícia. E o copo também é de bambu. Crispy rice aqui. Esse arrozinho que você coloca, você recheia com esse atum aqui. Muito gostoso. É um pouco picante, mas é uma delícia. Bom dia. Gente, já tô aqui tomando o Real Oficial iogurte grego. A gente come em São Paulo, mas esse aqui é o original. E, nossa, que delícia. Coloquei umas uvinhas, ó, dentro. Tá muito gostoso. Gente, olha como eu tomo sol. Presta atenção, eu não tomo sol no rosto. Nem a pau. Então, a gente põe o chapéu assim e a canga aqui, assim. Porque daí, ó, eu já passei protetor. Mas, né, é bom proteger mais ainda. Então, coloca o chapéu e deixa a canga aqui, entendeu? Voando. Estamos chegando aqui no Namos, um restaurante animado, super conhecido, da Grécia. Assim, todo mundo que vem pra mim, que vem aqui no Namos. Chegando aqui, vou mostrar pra vocês o meu prato. Já bebeu uns drinks. Vamos lá. Amor, olha ali, as lojas, as marcas. Olha, o Tuto me mostrou aqui, ó, as marcas. Só grife, hein? Acho que é ali essas lojas. É tipo um shoppingzinho, eu não sabia disso, gente. Olha lá que legal. Adorei. E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que te perder Eu preciso aceitar aqui no Namos Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura E dizer que não te quero Porque é que a nossa aparência É que passando a minha igreja Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Eu sei que te amo Acabamos de chegar Acabamos de chegar aqui no Nakazan Que é um restaurante Sim Eu não sei se é japonês, amor É um restaurante japonês É japonês É um restaurante japonês É grande a certeza Ele fica dentro do cendrinho Da aqui de Mykonos E parece ser muito gostoso Eu não conhecia Eu nunca me conhecia Eu não sei se é japonês Porque é muito grande E a gente acabou de chegar E vai fazer os pratos agora Mas olha que lindo o ambiente Gente, estamos indo agora Para Scorpions Mais um beach club Aquele mesmo estilo De restaurante animado Bem famoso aqui da Grécia Todo mundo conhece Quem vem aqui para Mykonos Todo mundo vai Então a gente está chegando lá A gente vai almoçar lá Pegar uma praia lá Depois animar uma baladinha lá mesmo Vai ser bem legal Então vamos Minha saladinha grega E todos pedirem um macarrão O feta cheese O feta cheese, gente É o queijo de cada Que é isso aqui que tem na minha salada também Estou alucinada nesse queijo Estou querendo comer tudo com esse queijo Eu estou com esse queijo na minha cara Assim, nesse nível O que que é? Sei lá Não, mas o que está escrito no cardápio? O gosto de limão O gosto de limão Isso deve ser coco ralado em cima Sem pistache ali ao redor Gostoso Vamos provar Gente, a Scorpions É falada assim como o lugar Que tem o pôr do sol mais lindo daqui Sério, olha isso Ah, queria dar uma dica para as meninas Se vocês forem vir para a Grécia Não tragam salto na mala Porque não usa de jeito nenhum Aqui nem à noite Em nenhum restaurante à noite Você vai conseguir usar Porque tipo Os restaurantes estão no Centrinho A maioria Beach Club Não tem como ir salto É tudo areia Quando não é areia É barranco É tipo Tudo muito Subida, descida Subida, descida Então assim Eu trouxe uns altos Óbvio porque eu estava em Milão Mas assim Aqui não estou usando nenhum É só rasteirinha e chinelo Good vibes Adoro, né Porque assim Meu pé agradece Outra coisa Se vocês forem alugar carro Lembrei aqui de falar Aluga um jipe, cara Porque é o melhor Ui, entrou alguma coisa no olho É o melhor carro para alugar aqui Por causa desse negócio Que eu falei É muito barranco, né Muito íngreme É tudo montanha É tudo difícil, sabe Então o jipe Ele é 4x4, né Então ele roda bem aqui É o melhor carro Ó o nosso Aqui Vamos chegar E olha aqui a quantidade de jipe Acabamos de chegar aqui no Nurzete É um restaurante que eu vou em vários lugares do mundo Eu já fui em Miami, Dubai E agora está aqui em Mykonos Que é daquele cara que corta a carne Ele era um açougueiro E aí ele começou a, sei lá Criou uma paixão Já tinha, né Uma paixão por carne E criou o seu próprio restaurante E ele assim É um fenômeno Tipo Ele dá um show assim Na hora que ele vai contar a carne Vou até colocar o arroba dele aqui Para vocês seguirem Porque é impressionante O Instagram dele Ele é super famoso As pessoas tiram foto com ele aqui É incrível A carne, juro por Deus A gente nunca come carne assim na minha vida E eu sou louca por carne E assim Não tem nada igual É uma coisa que derrete na boca É uma coisa assim Muito saborosa E ele abriu ano passado Se não me engano Aqui em Mykonos Ou se não esse ano Talvez Então a gente veio aqui comer Acabei de ver ele cortando uma carne Põe aqui o vídeo Uma carne Folhada ouro Tipo assim Se você olhar para a carne Ela é de ouro Não sei se a gente vai pedir Porque as vendas são muito caras Mas eu consegui filmar De uma mesa para vocês Que os caras pediram Aí eu consegui filmar Mas muito legal Ih, tem alguém ficando aqui Então puta cheira Eu vou entrar Gente, hoje a gente veio aqui passar um Day Use, né? No Calutago Para conhecer Porque é um dos hotéis mais famosos daqui Tipo assim Eu sempre vi a foto desse hotel Tipo no Instagram Antes de vir para cá E é muito lindo É muito gostoso Tem algumas poltronas dentro da água Só que a gente não conseguiu pegar essa Porque está aqui mesmo Mas beleza Uma delícia Uma delícia Tem algumas entradinhas aqui É um hotel Acho que são mais caros aqui da Grécia Mas vale a pena Porque assim Ela tem espreito É muito bom A piscina é muito gostosa Mas é gelada Que lindo Meu Deus Muito, muito, muito Eu não sei Eles não fazem tipo Uma piscina climatizada Eu queria entender E daí pouca gente consegue entrar Não sei se é o objetivo deles Mas é isso Tá bom dos outros Mas será um saque E aí eu mostro para vocês Esse prato de mais Amor Eu duvido que você come essa balona grande branca E por inteirinha na boca de uma vez Essa aqui Essa aqui Vai Vai Você tem que ser uma inteira, tá? Vou bonita Vai mastiga Vai para a cuspida Mas não valeu Tem que comer tudo, né? Não, por favor Por favor Não, tutu, tutu Que feio Vamos lá, toma Que toma Último dia De viagem Estamos fazendo Nossa última refeição E a gente já vai para o aeroporto Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deem muitos likes Se vocês gostam de vlog Comentem aqui embaixo Para eu saber Porque daí eu faço mais vlogs Toda vez que eu viajar Para vocês E é isso Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau